Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar falando sobre a obra de enrocamento que está sendo feita ali na Praia do Meio, né? A gente já falou muito sobre a necessidade de uma obra maior que abranja todo o nosso calçadão, todo o nosso litoral aqui da cidade, porque já foi feito em Porta Negra, está chegando agora na Praia do Meio, mas é necessário que se chegue a toda orla, porque a maré continua avançando. Não tenha dúvida, Mariana. A toda orla, não apenas de Natal, já há inclusive uma reclamação que a ridinha está tendo problemas de erosão. Ontem eu fiz um passeio, fui em praticamente todas as praias de Natal, até Touros. Em Touros, inclusive, onde eu almocei, lá na frente do restaurante tem o calçadão e já foi feito enrocamento. Nessas praias, entre Natal e Touros, a partir da ridinha, que já tem erosão, praticamente dois terços, na área onde tem o aglomerado, onde tem os imóveis, já estão com a maré batendo em casas e, onde tem calçadão, no calçadão. Inclusive, registre-se com uma quantidade expressiva de imóveis que caíram. Casas, restaurantes, bares, com a força da maré, nesses últimos anos, nessas praias, já caíram, não é nenhum número absurdo, dezenas, dezenas de imóveis. Se for observado, em alguns pontos, ruas praticamente desapareceram. O que exige, por parte dos nossos administradores, a partir dos prefeitos, dos municípios, aonde estão esses lugares precisando de enrocamento, apresentarem projetos semelhantes aos projetos que foram apresentados aqui em Natal. A gente sabe que Natal já tem experiências, pelo menos em Areia Preta e em Ponta Negra, que indicam qual a melhor solução para a do meio, onde está começando hoje um trabalho de enrocamento, e também para a ridinha. Como observação muito rápida, e aqui no programa várias vezes foi dito isso, a gente sabe que apenas o enrocamento não resolve. O enrocamento é uma emergência para impedir que a força das marés destrua, em poucos dias, o calçadão ou esses imóveis. Aí se colocam aquelas pedras, isso se chama enrocamento. Mas há também a necessidade de, no etapa posterior, ou até antecedente, podia ter sido feito, a engorda. Engorda é quando se coloca areia na praia. A praia vai perdendo aquela areia, a maré vai avançando, e às vezes ficam buracos e tal. repor a areia na praia. Em todos esses municípios há também necessidade de engorda. E tem uma terceira palavra aí, o gabião, que é aqueles recifres que são feitos com pedras, recifres artificiais, como foi feito lá em Areia Preta. Eles impedem a força, a violência da marés, das ondas, na retirada da areia. Para quem observa ali, da parte alta da cidade ali, da encosta da Getúlio Vargas, ali as praias, dá para ver que quando tem uma maré forte, a areia fica ali suspensa, em suspensão, e a gente vê aquela formação da areia saindo de um determinado lugar, fica suspensa ali na água e sendo levada em direção a, digamos, sul-norte. Com a construção desses recifres artificiais, não há essa corrente para pegar a areia da praia e levar lá para frente. Então é preciso fazer um grande projeto aqui na área metropolitana. A gente sabe que, eu me referi agora às praias ao norte, mas ao sul também. As praias a partir de pipa. A gente vê lá em pipa, tem um trecho imenso com as pedras, com o enrocamento, protegendo as casas, os restaurantes da força da maré. Então é muito importante que esse projeto englobe aí esses municípios que estão com esses problemas, façam as articulações com o governo federal, as verbas para essa obra aqui de Natal, são originárias do Ministério do Turismo, e é possível se fazer mais do que está sendo feito para trazer os turistas nesse aspecto. Porque os turistas gostam muito, quando vêm para cá, de sol e mar. Sol a gente sabe que tem praticamente o ano todo e serve destacar e tal, né? Mas o mar, no sentido de praia, para o banhista, tem pouco e o pouco que tem está desaparecendo.